Para você, o que poderia ser a pior noite de Halloween da sua vida? Pode pensar à vontade, que eu duvido que seja pior do que a desse coitado que contou esse relato. Fica aí, essa noite eu vou contar para vocês um relato real e tenebroso de Halloween, contado a investigadores sobrenaturais. E fica até o final, que essa é mais uma daquelas histórias de fim surpreendente. Boa noite, eu sou a Dra. Plague, abrindo as portas do sanatório com mais uma história da estação das abóboras. O homem que postou esse relato em um blog de um grupo de investigação sobrenatural, por razões óbvias não quis dizer seu verdadeiro nome, mas a gente vai chamá-lo de Ted. Ted vivia no Texas, e esse filme de terror da vida real aconteceu 10 anos atrás, quando ele tinha 31. Hoje, ele diz que parece ter passado por um portal direto para o inferno, e que foi com certeza e sempre será a pior noite de Halloween da sua vida. Parece tão surreal, que por muito tempo escondeu o que passou até da esposa, temendo parecer maluco. E aliás, ele contou somente para esse blog. Até hoje, ninguém mais sabe. Além de nós, claro. Ted chama esse episódio de sua vida como o legado diabólico do tio. Uma coisa que sua mãe tentou poupá-lo de saber por muito tempo. O pai dele morreu de um câncer, quando Ted tinha 3 anos de idade. E não havia mais nenhum parente vivo, somente ele e a mãe. Porque o tio Arthur, irmão do seu pai, também já estava morto há alguns anos. E tudo que sua mãe dizia é que ele tinha se matado. E pronto. Não falava mais nada. Parecia não gostar de tocar no assunto, chegando até a ser grosseira, se Ted insistia. E o único no testamento do tio Arthur era o pai de Ted, que herdou sua casa. Que, naturalmente, passou para sua mãe. E somente com 21 anos, Ted soube a verdadeira história sobre o tio Arthur. O homem era um assassino, cruel, sádico. Sua casa era chamada de Casa dos Horrores, por causa de todos os crimes que aconteceram ali. Em um período de 15 anos, muitas mulheres jovens da pequena cidade e das redondezas estavam desaparecendo. Ninguém nunca imaginou que pudesse estar na casa do tio Arthur. Isso só foi descoberto porque uma delas conseguiu escapar. E foi ela quem chamou a polícia e contou os verdadeiros horrores que aconteciam na casa. Tio Arthur, claro, percebeu que a moça tinha fugido. E quando ele ouviu as sirenes da polícia se aproximando, tirou sua própria vida se enforcando no porão. E aí, depois da limpeza da casa, olha, não foi fácil limpar toda aquela lambança de sangue, pedaços de corpos para todo canto. Restos de 15 anos. E também, claro, depois das investigações, a casa foi liberada. Mas, claro, nem Ted nem a mãe queriam viver lá. Foi decidido, então, que a casa seria alugada. Só que aí o sossego acabou. Ted perdeu as contas de quantas vezes ele e a mãe recebiam ligações e mais ligações de inquilinos. Dizendo que estavam ouvindo gritos, que alguém tinha invadido a casa, que tinha um bicho no porão e coisas do tipo. Depois disso, começaram a dizer que viam um homem horroroso no porão. E depois de muitas ligações e reclamações, eles sempre deixavam o imóvel. E era outubro de 2020, quando uma nova inquilina alugou a casa. Uma semana depois, Ted já recebeu a primeira ligação da inquilina assustada, dizendo que estavam ouvindo pancadas e passos no porão. Algumas noites depois, ligou de novo. Estavam ouvindo gritos, coisas se quebrando. Até que, finalmente, uma noite ligou desesperada, dizendo que tinha um homem no porão. Ted já estava cansado daquilo. Porque, né, às vezes esses telefonemas eram de madrugada e a mulher parecia histérica. Até que uma noite ligou dizendo que ele estava lá de novo. O homem riu para ela e desapareceu. A mulher chegou então a pedir que Ted mandasse um padre ou médium até a casa para fazer uma limpeza espiritual. E aí ele perdeu a paciência. Ted era totalmente cético. Disse que não ia chamar padre nenhum e que ela deveria estar impressionada por causa dos crimes e das histórias que circulavam sobre a casa. A mulher então rebateu que ia entregar as chaves e ia embora. Para evitar perder outro inquilino, Ted propôs que ela arrumasse outro lugar para dormir na noite seguinte. Coincidência ou não, 31 de outubro, Halloween, que ele passaria a noite ali e descobriria o que estava acontecendo. A mulher aceitou. E começa aí o Halloween bem agitado de Ted. Ele chegou à casa dos horrores levando uma lanterna e uma pistola. E já começou a inspeção pelo segundo andar, atento a todo e a qualquer barulho. Não demorou muito para parecer uma sensação estranha. Mas ele não deu muita importância. Enquanto vasculhava a cada cômodo, começou a ouvir muitos sons. E segundo eles, todos perfeitamente explicáveis. Um gemido veio de algum lugar. Ted se assustou. Mas atribuiu o som ao encanamento velho. Às vezes sentiu uma rajada de ar gelado. Mas certamente seria algum problema no ar-condicionado ou alguma janela deixada aberta. E à medida em que vasculhava a casa, mais sons e sensações iam surgindo. Descendo as escadas para o primeiro andar, ouviu gritos. Gritos horríveis, abafados. Mas não dava para identificar de onde vinha. Só que com certeza era só uma briga de gatos. Mas mesmo assim, disse que começou a sentir medo. E era hora de inspecionar o famigerado porão. Mas antes da gente descer com ele até o porão, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho. E se gostar, deixa o like. Vai que você não volta de lá, né? Pronto? Então vamos lá. A porta que levava ao porão rangia com um som horroroso. E já no topo da escada, mal acendeu a luz e ouviu algo como um rosnado. Um som gutural. O deixou de novo com medo. A luz fraca, amarelada, criava sombras. Dava a impressão de que havia alguém lá embaixo. Apesar de ser muito improvável. Sempre cético, ele se convenceu de que seria um encanamento rangendo de novo. E o forte cheiro de sangue que subiu até ele, certamente seria a ferrugem dos metais. Desceu as escadas com cuidado e parou. Assim que ouviu passos arrastados. Então perguntou bem irritado. Quem estava ali? Com certeza alguém entrou escondido no porão. Ninguém respondeu. Perguntou de novo. Novamente sem resposta. E continuou descendo os degraus. Só que os gritos, os passos arrastando, os gemidos e choro ficaram mais altos. E estavam por todo o porão. Quando a luz começou a falhar, Ted precisou ligar sua lanterna. E o susto foi imenso. Quando viu o porão sujo, bagunçado, o cheiro de sangue estava insuportável. E ele sabia que o porão não estava daquele jeito. Parecia até que estava em outra casa. E os gritos continuavam. Quando a luz da lanterna mostrou à sua frente uma cena que ele nunca tinha visto. Nem nos piores filmes de terror. Três mulheres, muito feridas, estavam penduradas em ganchos. Duas delas talvez já estivessem até mortas. Estavam inconscientes. A outra tentava gritar desesperadamente. Mas a mordaça banhada em sangue não deixava. Ele não sabia. Não entendia o que estava acontecendo. Chegou até a pensar que fosse uma pegadinha de Halloween. Mas estava apavorado demais para pensar nisso. Só queria sair dali. Só que estava tão desorientado que não encontrava as escadas para ir embora. Foi quando ouviu de novo aquele rosnado gutural. E vinha de trás dele. Quando se virou, a lanterna iluminou um rosto deformado, distorcido. E um sorriso de dentes podres. Ele já tinha visto aquela foto antes. Era o tio Arthur. O homem então chamou por um apelido de infância. E o agarrou pelo pescoço. Levantando uma faca. Ted acordou ao pé da escada. Com muita dor de cabeça e suando. Sentia frio e um gosto de sangue na boca. Nem sabia quanto tempo tinha passado. Atordoado apalpou o seu próprio corpo. Estava tudo bem. Nenhum ferimento. Nenhum sangue. Também não havia nenhum sangue no chão. Nem mulheres penduradas em gancho. E nem o tio Arthur. Somente caixas e ferramentas. Como deveria ser. Ted nunca entendeu o que houve. Seu lado cético tenta convencer-o de que todas as histórias sobre seu tio e a adrenalina de inspecionar o lugar. O fez cair da escada, bater a cabeça e sonhar. Ou que também poderia sim ter sido uma pegadinha de Halloween da inquilina. Que ficou chateada por ele não querer chamar um padre. Mas um outro lado seu, que ela ainda não conhecia, dizia que aquilo realmente aconteceu. Que ele presenciou uma assombração residual de tudo o que aconteceu na casa. E foi esse mesmo lado que o fez convencer a mãe a vender aquela casa. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. E se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva e se interne. Se gostou, deixa o like. Porque aqui eu sempre trago o terror. Em todas as suas formas. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.